Olá, esse é mais um Pensando Bem no Ar e o tema de hoje é a CF Ecomênica de 2016. Esse ano a campanha da fraternidade tem como tema Casa Comum Nossa Responsabilidade. O lema bíblico apoia a CMOS 524 que diz Quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca. O objetivo principal da iniciativa será chamar a atenção para a questão do saneamento básico no Brasil e sua importância para garantir desenvolvimento, saúde integral e qualidade de vida para todos e todas. Uma das grandes novidades dessa quarta edição da campanha ecumênica é a participação da Misério, que é uma entidade episcopal da Igreja Católica da Alemanha, que trabalha na cooperação para o desenvolvimento da Ásia, da África e da América Latina. A colaboração acontece em vista do desejo dos organizadores em transpor as fronteiras. No primeiro programa da série especial, sobre o tema, vamos abordar hoje o aspecto bíblico e a dimensão ecumênica da campanha da fraternidade. E para contribuir com o nosso debate, nós temos dois convidados super especiais. Saulo Barro, que é bispo da Diocese Anglicana da Amazônia. Muito bem-vindo, Dom Saulo, conosco, Pensando Bem. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, repartindo esse momento comum entre nós para tratar de um tema tão importante nos dias de hoje. Muito obrigado. E a irmã Thea Frigério, missionária Maria Chaviriana. Muito bem-vinda, irmã Thea. Muito obrigada por este convite. Estou feliz de partilhar reflexões bíblicas sobre um tema tão importante, que é a casa comum, o cuidado que nós temos que ter. Muito obrigado, irmã Thea. Então nós vamos começar. Então, o tema é casa comum, nossa responsabilidade. Não deixa de ser uma espécie de uma provocação e um questionamento. A pergunta é, nós estamos cuidando da nossa casa comum, esse presente de Deus? Não, Sáulo. Olha, o tema é um tema, como disse o Francisco, um tema bastante provocador, porque nós precisamos realmente atentar para o cuidado desse planeta no qual nós vivemos. Houve um escritor inglês que comparou o planeta Terra a uma nave, e nós somos os ocupantes, os astronautas dessa nave. Então nós precisamos cuidar muito bem dela, porque dela depende a nossa sobrevivência. Então precisamos cuidar muito bem do nosso planeta, precisamos atentar para essas questões seríssimas que nos são colocadas diariamente, que é a questão da ecologia, a questão da preservação do meio ambiente. Nós precisamos estar atentos a isso. Mas eu penso que, infelizmente, nós precisamos avançar muito ainda nessa reflexão e na nossa prática, principalmente. Nós temos várias referências bíblicas que podem nos ajudar nesse processo, não só de reflexão, mas de termos mais, eu diria, mais vergonha na cara, né? Em cuidar do nosso ambiente. Irmã Pé, você poderia nos dar essas referências, assim, mais fortes, né? Dessa palavra de Deus que nos interpela e nos impulsiona a sermos mais coerentes com aquilo que foi e que é o projeto de Deus. O texto bíblico da Campanha da Fraternidade, que é Amós 5, 24, ele pode nos remeter também a Oseias, que é um profeta contemporâneo de Amós. E, ao mesmo tempo, a gente pode voltar nosso olhar às primeiras páginas do texto bíblico, seja Gênesis 1 com Gênesis 2. Então, se a gente aprofundarmos estes textos, eu acho que viria uma motivação muito forte para cuidarmos desta casa comum que nos foi confiada. E Jesus, com seu jeito de se aproximar dos pequenos, da natureza, através de suas palavras, posso dizer assim que ele fortalece o pensamento do Primeiro Testamento. Ele herda dos profetas, sobretudo Amós e Oseias, este olhar sobre a natureza e se perguntar de verdade este não cuidado. De quem vem? De quem vem este não cuidado, Gonçalo? Pois é, é uma questão muito séria que a gente precisa aprofundar a discussão. Existe uma cultura que talvez até nós cristãos tenhamos colaborado para que ela viesse a existir e permanecer, de falta de atenção com a criação divina. E essa cultura, ela passa e está presente em toda a sociedade. Mas a gente poderia apontar algumas organizações, nós poderíamos pensar nas grandes corporações, por exemplo, a forma como elas exploram, como elas tratam a natureza. Eu acho que a gente poderia apontar alguns responsáveis maiores, mas no final das contas, eu acho que todos nós somos responsáveis pela situação em que nós nos encontramos. Até no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Acho que isso, acho que essa observação, acho que é muito importante refletir até que ponto nós também não nos sentimos. Cada um e cada uma de nós, em nível pessoal, em nível também de grupo, de comunidade, até de organização, não temos uma parcela desta responsabilidade. Eu penso que cada um de nós, pessoalmente, temos uma parcela de responsabilidade neste maltrato que nós temos com a natureza. Mas, às vezes, ficam me perguntando, quem quer possuir sempre mais terra para monocultura, para criar gado? Quem quer expandir as suas mansões? Quem quer ter mais bênçãos? Quem quer consumir mais? Quem quer concentrar mais? Quem quer concentrar mais. É neste sentido que, apesar de cada uma e cada um de nós tem a sua parcela de responsabilidade, mas quem mais mal cuida desta nossa casa comum, muitas vezes são os conglomerados que exploram na terra. É só relembrar o que aconteceu em Mariana. Em Minas. Em Minas. Isso. E eu queria fazer uma... A gente fala desse tema e de uma reflexão bem ampla. A gente sabe que a proposta da campanha da fraternidade é dar ênfase à questão do saneamento básico. Então, o saneamento básico seria a consequência dessa falta de cuidado com a casa comum, Dom Sal? Poderia ser apontado como uma das consequências. Saneamento é uma coisa que não produz voto, não interessa para muita gente, não aparece. Não é um monumento, fica enterrado. É invisível. É invisível. Então, a falta de cuidado... Porque não deixa de ser essencial, né? E não deixa de ser essencial, muito pelo contrário. Muito mais do que tantas coisas que aparecem. Exatamente. Exatamente. Então, eu acho que é uma questão importante mostrar essa necessidade que nós temos do saneamento básico. É importantíssimo para a nossa vida, para a contenção de epidemias, para uma série de questões, né? E o desleixo com essa questão manifesta um pouco, sem dúvida nenhuma, a falta de cuidado com o meio ambiente, com a criação. Acredito. Concordo com o que vocês estão falando. Quer dizer, o saneamento básico, é um aspecto. Um aspecto. Talvez que a gente, numa campanha da Fraternidade, focalize o nosso olhar sobre um aspecto para fazer convergir as ações, pelo menos tomar uma atitude sobre um aspecto. Entretanto... Entretanto, justamente, o cuidado com a casa comum não é só um saneamento básico. Ele é um aspecto muito mais amplo, não é? É econômico, é político, é social, é estrutural, é pessoal também. Então, eu acho que... E se é visto nas suas diversas dimensões. Eu acho... Macro até... Eu acho interessante que a gente focalize, porque isso pode criar consciência, pode ajudar a ter uma ação conjunta sobre algo específico, mas que crie uma consciência que o cuidado com a casa comum... Integral, né? É mais... Não podemos perder de vista essa consciência maior. É, isso mesmo. Essa consciência maior de fazer com que... Não sei se é uma utopia... Talvez seja uma utopia voltar o nosso planeta a ser um jardim. Dom Saulo ainda há pouco falava desta comparação, né? A Terra como um jardim. Eu li um texto muito interessante do nosso filósofo Benedito Nunes que ele diz que no princípio era o jardim. Ele está falando sobre espaços públicos, mas ele fala que no princípio era o jardim. Isso nos remete a histórias da origem ou a utopia do Gênesis, né? Ou seja, tudo começa no jardim onde de forma muito bonita se dizia que Deus descia e caminhava no final da tarde, né? Junto com os seres humanos. Então, essa ideia de que a gente precisa resgatar essa ideia de toda a criação de toda a criação divina no qual nós estamos imersos nela. Eu acho importante resgatar essa concepção. E de repente acaba se estragando esse jardim, né? Colocando no lugar das flores, colocando que outras coisas colocamos no lugar das flores, no lugar das, né? Desta harmonia. Não, às vezes, eu penso em exemplos bem concretos, bem práticos, não é? Que até nós caímos nisso, às vezes, até pessoas, companheiras nossas, dizem assim, ah, cama no quintal de casa, tem muita poeira, então vou cimentar. Ah! Não é? Quer dizer, mas isso vem de onde? Vem de uma cultura mais ampla, não é? que bota cimento em tudo. tudo é. Então, enquanto, por exemplo, resguardar na própria casa um pedaço, algo, uns vasos para recriar este jardim, eu penso que isso já criaria uma consciência da importância que a nossa casa comum precisa se tornar de novo um jardim. Precisamos manter até na nossa vida cotidiana essa utopia do jardim. Isso mesmo. E falar nessa utopia do jardim, a gente também tem, durante a campanha da fraternidade, ela é ecumênica, tem uma característica específica e a gente também tem que construir alguns jardins entre as nossas instituições, e essa harmonia. Eu queria perguntar ao Dom Saulo, qual é o desafio de trabalhar uma campanha da fraternidade ecumênica e envolver diversas instituições? Eu estendo essa pergunta tanto para Dom Saulo como também. Com certeza. Não, mas as perguntas são direcionadas para os convidados. Veja só, eu partiria do princípio de que toda campanha da fraternidade, mesmo aquelas que não foram feitas de maneira oficialmente ecumênicas, elas deveriam ser. Por exemplo, a campanha da fraternidade que teve o tema da Amazônia, ela é uma campanha da fraternidade ecumênica, envolve toda a sociedade. Vai além de ecumênica, vai além de ecumênico, se a gente pode considerar. Então, considerar assim, então, ela envolve vários segmentos da sociedade, especificamente, nós tivemos em 2000, 2005, 2010, e agora, a campanha envolvendo todas as igrejas cristãs, principalmente aquelas ligadas ao Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, ao CONIC. É um grande desafio, porque nós cristãos ainda vivemos com muita dificuldade esse desafio da unidade, de podermos dialogar verdadeiramente, sentarmos juntos e trabalhar em prol da construção do reino de Deus. Agora, esse é um desafio que nós temos que enfrentar e enfrentar sempre. A igreja tem enfrentado esse desafio durante toda a sua caminhada, não é uma caminhada recente. E enfrentar mesmo, tentar derrubar as barreiras que nos dividem e pensar naquela proposta de Jesus, lá em João 17, de que todos sejam um. Acho que é difícil, mas é uma utopia que a gente deve estar lutando sempre para que aconteça. Dá para caminhar, irmã Teia? Dá. Eu acho que este ano ela nos desafia ainda mais, porque é o cuidado com a casa comum. Se a gente lembra no grego casa, é oikos. E desta pequena palavra grega oikos vem toda uma série de palavras. Economia vem justamente da boa organização da casa comum. Ecologia é o cuidado com a casa comum. Ecumenismo é justamente isso, este conviver nesta casa comum que se torna de novo um jardim e o jardim tem flores diferentes, com perfume, cores, textura, diferente. A beleza do jardim é a diversidade. Então, justamente com o Saulo, concordo que cada campanha da fraternidade ela é ecumênica porque não só cuida da casa comum, cuida da organização da casa comum, cuida do jardim da casa comum e cuida da vivência na casa comum. Ok, então, Pensando Bem, vai um breve apoio cultural e daqui a pouco voltamos com esse debate sobre a campanha da fraternidade de 2016. Pensando Bem está de volta com o segundo bloco entrevistando em Manteia Frigeiro e Dom Saulo Parros da Igreja Anglicana falando sobre a campanha da fraternidade. A gente fala de o lema da campanha da fraternidade que está em amós, quero ver o direito brotar como fonte, correr a justiça corre e acha que não sei que é um lema bem grande. Mas é um lema que já traz uma reflexão bem profunda. E qual é a fundamentação bíblica no Antigo Testamento da campanha da fraternidade? A senhora que é da área, que é especialista. Quer dizer, aqui tem uma questão bastante séria, não é? Este pequeno trecho, se nós formos ler 524, não é? Ele está dentro de um contexto não é? É um texto dentro do contexto. De um contexto. E o contexto, ele fala, não é? Eu odeio e desprezo as vossas festas e não gosto de vossas reuniões. Aí ele continua criticando uma religião ritualista e só exterior. Aí, depois de criticar uma religião ritualista exterior, ele coloca justamente este texto, não é? Que fala da campanha, que é o lema da campanha da fraternidade, que quer o direito correr como água e a justiça como um rio caudaloso. O que isso significa? Que uma religião ritualista, que não tem no centro a vida, não é a religião que agrada a Deus. Essa relação com a vida e a justiça. Exatamente. Então, a vida tem que ser no centro e a justiça, o direito como um rio, a água, é interessante o tema da água, não é? E essa simbologia, não é? Essa simbologia, porque a água é vida, de onde vem toda a vida. nós mesmos, nós somos originários da água. Nosso primeiro respirar no ventre materno é na água. Então, é justamente isso, colocar este pequeno texto no seu contexto, nos desafia a dizer, a religião, toda a organização social, política e econômica, tem que ter no centro a vida, porque é da vida que vem, é da água que vem a vida. E gostaria de ler um texto do contemporâneo de Amós, que é Oseia, e que nos faz uma descrição, justamente, que nos faz compreender por que não acontece a vida. E o Oseia, no capítulo 4, de 1 a 3, diz assim, ouvi a palavra de Yavé, filhos de Israel, pois Yavé vai abrir um processo contra os habitantes da terra, abrir um processo contra nós, porque não há fidelidade, não há amor, nem conhecimento de Deus na terra, mas perjuro e mentira, assassino e roubo, adultério e violência, e o sangue derramado soma-se ao sangue derramado. é um pequeno decálogo ao inverso das 10 palavras de vida, porque quando ele diz, não há fidelidade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra, são os primeiros três mandamentos. Quando depois ele diz, não tendo isso, aí então, o que é que acontece na terra, quer dizer, não tendo uma relação correta com Deus, quais são as consequências, podem contar, perjuro, mentira, assassino, roubo, adultéria, sangue derramado, somas e a sangue derramado, 10. É um pequeno decálogo, mas eu acho forte a conclusão que a Mons tira. Por isso, a terra se lamentará, desfalecerão todos os seus habitantes, desaparecerão os animais selvagens, as aves do céu e até os peixes do mar. Não está descrevendo a nossa situação? Pois é, isso que eu queria perguntar, há quantos séculos atrás... Oséia e Amor são profetas do oitavo século antes de Cristo. Então. No reinado de Jeroboão, segundo, que foi um período para o reino do norte de crescimento econômico, político e internacional. Saulo, parece que está falando dos dias de hoje. a gente quer comentar um pouco esta relação de Oséias e de Amor com os nossos dias dentro dessa relação de criação e o que estamos vivendo hoje. Após essa belíssima catequese, reflexão da irmã Teia. Muito boa. Eu gostaria de destacar apenas um aspecto dentro dessa relação com o texto do profeta e os nossos dias. A necessidade da ação do profeta. Então, hoje nós precisamos também de profetas que possam denunciar a situação que nós estamos vivendo. E o papel do profeta para mim constituía de pelo menos três coisas. Uma era derrubar e denunciar aquilo que estava errado. Denunciar aquilo que estava errado. O outro era desconstruir aquilo que havia sido construído, que fazia parte da ideologia, do pensamento dominante do sistema, que a gente precisa lutar muito, porque ainda aquilo que nós propomos está indo na contramão da forma de pensar da ideologia do sistema. E a outra coisa era construir a novidade. Eu acho que esse era o papel do profeta, denunciar, desconstruir o que estava errado e construir uma nova realidade. E resgatar o jardim. E resgatar o jardim. Então eu acho que nós precisamos pensar nisso hoje. Há um paralelo muito grande entre a situação do Antigo Testamento nesse período e a nossa situação hoje e nós precisamos dos profetas. Eu acho que essa campanha da fraternidade ela vem trazer esse tom profético para a situação que nós vivemos. E ao mesmo tempo acho que é uma provocação. Precisamos de profetas. A irmã estava lendo e parece que eu estava vendo a descrição de Mariana da tragédia que aconteceu. Infelizmente. Não, eu se quisermos também ampliar um pouco para dar sugestões de leitura. Com certeza. O sistema neoliberal capitalista ele nasce e às vezes nós cristãos nos fundamentamos nele a partir de um texto bíblico que é de Gênesis 1 28 quando diz Deus abençoou e lhes disse sede fecundo multiplicai-vos enchei a terra e submeteia e dominai-a. Estes dois verbos submeter e dominar deram ao pensamento antropocêntrico o direito sidera no direito de submeter explorar manipular a terra tudo. Porém esqueceram eu acho duas coisas. Lá no capítulo 2 ele diz assim que ele dá ao ser humano a tarefa de cultivar e cuidar da terra da nossa casa comum. Mas também neste texto que foi tão manipulado tem aí um pensamento muito profundo ele disse façamos o ser humano a nossa imagem e nossa semelhança. Então o ser humano no universo não é para pisar explorar dominar é ser a presença que continua a ação criadora de Deus. E que cuida e que cuida e que cultiva e aí voltamos de novo ao jardim. Ao jardim. É. Poxa vida eu gostaria de fazer agora e a figura de Jesus o que é que nos fala a figura de Jesus porque depois de Jesus vem Francisco de Assis e tudo mais Jesus sabe o evangelho né as primeiras comunidades que souberam viver intensamente essa essa perspectiva do comum da casa comum do cuidar de todos de que entre eles não houvesse necessitados enfim essa dimensão da partilha eu partiria do resgate da vocação profética de Jesus Jesus está na continuidade de Amós e de Oséias e o que Jesus traz e o que ele representa vem de toda essa tradição do antigo testamento do primeiro testamento como nós podemos observar e as vezes nós esquecemos que Jesus foi um profeta colocamos outras funções de Jesus o seu aspecto sacerdotal mas esquecemos esse lado de Jesus como profeta e Jesus como profeta ele veio propor uma nova sociedade que ele chamava de reino de Deus é um novo momento uma nova situação para a humanidade o apóstolo Paulo o reino de Deus não seria a volta ao jardim pois é eu iria chegar lá o apóstolo Paulo diz inclusive que quem aceita a proposta do reino é uma nova criatura e a proposta do reino no final das contas é a volta ao jardim na verdade o jardim não é algo que se viveu no passado mas uma experiência que a gente deve viver no futuro e deve construir ou reconstruir e deve com certeza então é isso que Jesus está propondo que a gente reconstrua ou construa a ideia do jardim como dizia o Carlos Mestre é uma esperança muito mais do que uma saudade então a gente tem que viver essa esperança de reconstruir o jardim os primeiros capítulos de Gênesis de 1 a 11 trabalham o tempo inteiro sobre essa questão da humanidade que vivia unida em torno da figura do criador o evangelho de Lucas não é que o evangelho deste ano ele nos proporciona a possibilidade de ler um evangelho a partir do tema da campanha da fraternidade porque na sinagoga de Nazaré Jesus proclama o ano de graça do Senhor o que era o ano de graça do Senhor o descanso da terra para ela se recuperar voltar a terra aos seus antigos donos para justamente contra o latimundo desenvolve um pouco mais isso para os nossos telespectadores o que era o ano de graça o ano de graça era justamente isso por exemplo ele parte do sábado não é o sábado é o dia de descanso não só para parar o trabalho mas para contemplar a natureza e retomar o projeto de Deus do jardim aí o povo viu que ia desgastando isso então começaram a pensar como agricultores vai ter que ter não só o sábado cessar o trabalho para o ser humano tem que ter também o cessar o trabalho para a natureza então o ano sabático a cada sete anos a terra ia ser deixada descansar não era trabalhada para poder a terra se recuperar ter o seu repouso aí quando ao longo dos anos eles começaram a perceber que também a economia a organização da casa estava rompendo com o projeto de Deus a terra estava sendo acumulada na mão de poucos aí eles criaram o ano de graça o ano jubilar a cada sete anos de semana 49 anos no cinquantésimo ano as dívidas eram perdoadas a terra voltava aos antigos donos não é para de novo a casa comum ser casa comum então no evangelho de Lucas Jesus anuncia seu programa a liberdade aos presos a vista aos cegos os coxos que caminam libertar os presos dar a vida aos oprimidos o ano de graça devolver a harmonia a todas as pessoas é tudo então é por isso que por exemplo o SEBI este ano estudando o evangelho de Lucas vai estudar o evangelho de Lucas a partir do tema da campanha da fraternidade cuidar da casa comum a partir do evangelho de Lucas só para reforçar isso que até está dizendo e a importância disso que ela está dizendo nós sabemos que hoje nós temos um déficit tremendo nós consumimos mais do que a terra consegue produzir quer dizer é uma situação insustentável insustentável então nós temos que retomar essa ideia do jardim e talvez essa ideia do ano sabático do ano jubilar do ano jubilar pois é porque veja bem a gente a monocultura não é aí a terra para produzir para produzir e aí os adubos químicos papapá mas a uma certa altura a terra se esgota se esgota é por isso que na América Latina tem alguns povos até alguns estados que estão retomando a antiga ideia indígena do suma causai que é bem viver então é uma economia uma organização que respeite a terra bem viver é diferente de viver bem porque viver bem é o meu viver bem acontece o que acontecer enquanto o bem viver suma causai na língua indígena significa o viver bem entre nós com a natureza e com o divino ok nossa é acho que a terra sem males isso mesmo enfim olha está muito boa a nossa conversa mas nós vamos para um breve intervalo estamos falando da campanha da fraternidade a palavra de Deus no cuidado da casa comum daqui a pouco voltamos nós voltamos com o terceiro e último bloco do Pensando Bem nós estamos conversando com o bispo da igreja anglicana Saulo Barros e a irmã até a Frigério Frigério que é libista nós vamos então começar agora falando de algumas ações que a campanha da fraternidade na verdade tem uma série de proposições no texto base como é que está a organização por exemplo da igreja anglicana e de outras igrejas essa articulação com se algum gesto concreto que perspectiva de que forma a gente vai trabalhar que se está trabalhando isso na igreja olha a preocupação com a ecologia e com o meio ambiente tem uma preocupação já bastante antiga na igreja anglicana eu me lembro que um ex-arcebispo de Cantuária George Carey na década de 90 do século passado ele lançou uma campanha que tinha como tema Deus é verde Deus é verde eu mesmo faço parte de um grupo de bispos do mundo todo que são chamados de ecobispos que são responsáveis justamente por trabalhar e pensar o tema da ecologia na comunhão anglicana então assim nós estamos muito voltados para a campanha da fraternidade desse ano mas eu diria que infelizmente eu tenho que reconhecer isso nós temos muito poucos gestos concretos já previstos e encaminhados a nossa catedral de Santa Maria está na Cezedelo Correia e está entabulando uma relação com a igreja mais próxima que é a igreja de Santo Antônio de Lisboa da igreja católica romana só para a gente situar porque o programa vai para vários municípios então Cezedelo fica no centro de Belém no centro de Belém exatamente e estamos entabulando um relacionamento inclusive recebemos recentemente a visita de um diácono para conversar conosco alguns aspectos de como poderia se dar concretamente e também tenho visto surgir pequenas atitudes em algumas comunidades mas são pequenas atitudes que eu considero revolucionárias estive por exemplo no retiro de uma das nossas comunidades a nossa comunidade lá de Quaraci e eles haviam optado por não levar copos plásticos estavam usando copos comuns e cada um tinha o seu copo com uma faixa com o nome do copo quer dizer são atitudes pequenas mas são atitudes que vão criando uma consciência da necessidade do cuidado com a ecologia infelizmente eu não tenho aqui mais atitudes concretas que a gente pudesse usar como referência desse relacionamento está se construindo um pouco uma proposta que deverá ser vista de uma forma conjunta uma ação mais concreta que envolva um pouco a cidade de Belém focando mais a questão do lixo isso já está em construção como ação concreta em conjunto com várias igrejas perto quer dizer eu vejo justamente isso que é a necessidade de criar uma ação concreta a necessidade também de nos educarmos criar consciência por exemplo lá em casa apesar de não ter aqui em Belém a seleção do do lixo seletivo lá em casa a gente optou para começar a selecionar embora depois quando coloca para ser retirado não tem mas a gente encontrou também caminhos onde retira nos plásticos isso aí para começar a criar uma consciência a outra coisa que temos feito por exemplo nos encontros do SEBI de convidar a trazer ou a própria garafinha ou o próprio copo porque às vezes estamos fazendo um encontro sobre ecologia e aí tem sacos de lixos copo de plástico garrafas pet muito descartável é o que o Dom estava falando eu acho assim que seria muito importante também uma campanha de educação das consciências e aí entra a questão das escolas nas nossas comunidades nas nossas igrejas começar assim acho que tem muita coisa que pode ser feita a partir de experiências pequenas que já estão sendo realizadas e que podem adquirir uma dimensão um pouco de multiplicação uma informação importante que o SEBI é o centro de estudos bíblicos e ecumênicos que a irmã também faz parte dessa organização e o SEBI agora vamos falar um pouco de além desse gesto concreto sobre especificamente da questão do ensinamento básico mas ações por exemplo de estudo como é que está sendo pensado nós temos tivemos seminários já houve um seminário seminários sobre ecologia não é e justamente este ano todo ano nós fazemos uma semana de estudo do evangelho do ano este ano é Lucas então de 8 a 11 no centro social que mês? de março? de março nós vamos ter à noite um estudo sobre o evangelho de Lucas a partir da ótica da campanha da fraternidade como Lucas nos ajuda a criar uma consciência encontrar ações práticas concretas sobre o cuidado da casa comum isso pode sugerir quantas ações de formação são pensadas nas nossas igrejas nas nossas paróquias que a formação deste ano tenha esse aspecto esse viés essa característica além do SEBI nós temos o CAIC o Dom Saulo pode falar um pouco do CAIC como experiência concreta de união de igrejas das igrejas cristãs o CAIC que é um braço do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs aqui na nossa região o CAIC é o Conselho Amazônico de Igrejas Cristãs é um braço do CONIC aqui na nossa região amazônica e o CAIC ele tem sido esse espaço onde nós mesmos é bom porque nós mesmos fazemos parte dessa entidade de uma maneira ou de outra nós estamos sempre juntos nessa caminhada para que os cristãos possam em comum enfrentar certas situações e criar manter viva essa esperança de sermos um dia um assim como Cristo havia proposto mantendo as nossas diferenças as nossas especificidades enquanto igreja mas diversos mas unidos em propostas em prol da construção do reino de Deus e do evangelho então eu acho que tem sido um instrumento muito importante aqui na região desde a sua construção no seu início até hoje o CAIC tem sido um instrumento muito forte inclusive é bom frisar que o movimento ecumênico aqui na região ele surge numa luta contra a ditadura militar e vai se fortalecer a partir dessa situação concreta numa luta pelo resgate da democracia e da dignidade do ser humano e ainda hoje esse é o grande viés do CAIC acho que é através de ações concretas que se vive a fraternidade a fraternidade agora eu vou fazer uma não é bem uma provocação mas eu vou entrevistar o Francisco para ele falar um pouco da campanha da caravana da paz é uma experiência muito interessante porque envolve não apenas igrejas cristãs históricas mas também igrejas igrejas mais evangélicas mais pentecostais e algumas ações que foram feitas e que estão sendo pensadas por lá a TV Nazaré inova inclusive entrevista os apresentadores uma proposta a caravana da paz é uma articulação de igrejas cristãs que também tem participação de anglicanos de presbiterianos da igreja conangular da igreja católica da Assembleia de Deus da Batista renovada da presbiteriana independente e que em vários momentos se uniu para realizar gestos concretos como para a questão da saúde especificamente principalmente a questão da segurança pública que foi esse o que nos motivou o grande número de jovens sendo assassinados numa realidade da periferia de Belém que é a terra afim e a gente se uniu nessa causa comum acho que em síntese é isso então essa ação concreta e a campanha da fraternidade desse ano ela possibilita diante de uma problemática diante desse jardim que está tão maltratado a gente fazer ações concretas aquilo que eu vou agora falar com o Padre Bruno para lhe explicar um pouco o que a comissão justicipais e o Ministério da Caridade tem como proposta nós somos entrevistadores não somos entrevistadores vou perguntar para ele que é para devolver a pergunta para ele que todos ninguém está isento desse conjunto eu acredito que a fraternidade se constrói através de ações concretas que partem da de suprir a necessidade a desejos comuns então não é muito na teoria nem nas discussões doutrinárias ou então é na vida irmã teia eu queria fazer uma questão para irmã teia também quando eu falo irmã teia para direcionar depois você pode comentar por favor dão salvo o papa recentemente alguns meses atrás ano passado a laudato si que é uma encíclica verde conhecida como encíclica verde do papa e que ali tem elementos de ações concretas também para a gente trabalhar da nossa realidade senhora gostaria de fazer algum comentário sobre isso eu penso que até agora as duas encíclicas que o papa escreveu a evangelha de gáudio e a laudato si eles tem um centro comum que é a vida quando na evangelha de gáudio ele fala da nova postura de evangelizar que deve ser uma alegria ele coloca no centro a vida na laudato si que a gente podia esperar que ele só tratasse da vamos dizer assim da casa comum ele fala concretamente que o maltrato é com a vida a vida da natureza é a vida humana dos pequenos dos úteis quem mais sofre no maltrato da natureza são os pequenos são os úteis então eu percebo no pensamento do papa este centro que é a vida e neste olhar para a vida lá onde ela é mais ameaçada e mais fragilizada que são os pobres os pequenos e neste caso também a natureza uma ecologia que envolve todos é interessante o nosso tempo acho que deve estar quase terminando mas eu gostaria de fazer esta referência a Francisco de Assis que é acho que é tão ecumênico tão querido por todos esta esta relação de Francisco de Assis com esse resgate dessa dimensão do jardim das coisas aproveitar para que a gente nesse momento faça as nossas considerações finais que a gente já está terminando a mensagem um minutinho para cada eu gostaria de ressaltar essa necessidade extrema que temos hoje de começar a cuidar da criação divina precisamos estar atento em todos os momentos a isso e denunciar todas aquelas questões que matam que destroem a natureza e lutar para que a gente possa construir esse jardim que nós tanto falamos aqui hoje acho que isso é fundamental dado que lembramos Francisco talvez para construir este jardim um caminho que Francisco nos indica é nos sentirmos irmãos irmã da água irmã da terra irmã na rua reconstruir este laço de irmandade com a própria natureza entre entre nós o Francisco naquele canto bonito que ele nos deixa ele fala da irmã da água da mãe terra até ele diz que a morte é nossa irmã como dizer a relação de irmandade ela vai nos permitir reconstruir o jardim a casa comum olha acho que foi um programa que eu adorei porque realmente nos ajudou a refletir e a manter viva a utopia a manter viva o sonho de construirmos ou de reconstruirmos esse jardim que é o reino de Deus esse foi mais um Pensando o Bem especial da campanha da paternidade que falou sobre essa dimensão bíblica nós teremos uma série de programas ainda mais programas sobre esse tema nosso muito obrigado e até o próximo e até o próximo